Fala galera do nosso canal, eu sou o Juninho, tô começando mais um desafio com jogadores profissionais no canal Antes de começar já deixa muito mais muito like, se inscreve aqui no canal por favor rapaziada Preciso da ajuda de vocês pro like, pra se inscrever aí porque provavelmente esse vídeo não vai ser monetizado Porque tá tendo música de fundo, mas a gente vai gravar mesmo assim porque vai ser um vídeo muito da hora pra vocês Vou gravar com dois caras que eu acompanhei toda a carreira no futebol Admiro demais mano, duas lendas do futebol Bom então, vamos lá, vamos começar, eu quero que vocês deixem bastante like, comentem bastante Porque eu vou enfrentar dois centravantes, dois atacantes, que é a mesma posição que eu Então vai ser um desafio sensacional Partiu, vamos começar Fala rapaziada, quem fala é que gol, tô aí nesse desafio com esse grande craque aí também Alec gol, tenho certeza que você não esperava por essa né Aí ele falou ali pra mim, a gente tava conversando, que ele acabou de jogar né, a série A3 do Paulistão Já logo de cara, Alec gol, quero te agradecer por estar participando aqui do vosso canal, desafio contra o Juninho Eu também jogo de atacante, tô tentando jogar né, mas joguei a vida inteira E cara, muito da hora jogar do seu lado, muito da hora ter você num vídeo mostrando essas finalizações Mas, antes de mais nada né, só queria agradecer, eu quero fazer uma pergunta pra você Que eu acho que pode ser polêmica Você parou de jogar ou não parou de jogar? Eu joguei A3 agora pelo Noroeste né, na verdade tô me dando o prazer de ficar de férias até esse final de ano E ainda tô repensando um pouco a carreira pra 2022, se eu continuo jogando ou se eu encerro a minha carreira Ainda tá em aberto Tem proposta já? Ah, deve ter né, sério? Graças a Deus tem proposta, mas tô pensando num todo né, lado familiar, muitas coisas envolvidas pra ver se O jogador adora muito bom da família né Exatamente, se compensa, eu tô com três filhos agora, então começa a ficar cada vez mais difícil Mas ainda tá em aberto 2022 Quantos anos? Fiz 40 agora Ainda dá hein, tá fininho? Se tiver um cara do lado assim igual você, que corre pra mim, de repente dá mesmo Aí é só, enfim, então só pra finalizar essa pergunta, você não pode dar um spoiler assim de alguma proposta Imagina, você, mano, você passou, você só jogou em time grande Então deve ter vários times aí pensando assim, pô, ele podia voltar né Qual time, emendando essa pergunta, se você pode dar um spoiler de algum desses times que você já passou Se é algum deles que fez uma nova proposta Ou então, e quais desses times grandes que você passou, que você sentiu assim, que a torcida mais te abraçou Ah cara, na verdade, graças a Deus eu fui feliz em todos os clubes que eu joguei né Primeiro que quando a gente ganha título né, então eu ganho título em todos os clubes que eu joguei Então a felicidade foi sempre, o carinho do torcedor comigo foi sempre importante né Acho que eu vivi uma grande fase no Vasco, campeão da Libertadores pelo Inter, campeão da Libertadores pelo Atlético Quando eu pude jogar ao lado do meu irmão Assim, eu, seria injusto falar alguma equipe né Você é bi Libertadores Bi Libertadores, seria injusto eu falar que alguma torcida me deu um carinho maior Que graças a Deus, fui bem recebido por todas as torcidas E de proposta, eu tenho três propostas já Uma do Nordeste, uma do Nordeste, uma de São Paulo e uma do Rio Grande do Sul Bem, três cantos do Brasil e vou analisar aí São clubes importantes no cenário nacional, mas eu ainda, até por respeito principalmente a minha família Ainda tô, tô bem pensativo ainda Pra finalizar só uma curiosidade mesmo, é chata essa pergunta, você responde se quiser A gente sabe né, acho que isso todo mundo sabe Todo mundo imagina pelo menos, quando um time é campeão de algum campeonato Ganha uma premiação, os jogadores, certo? Qual que é a melhor? Você que já ganhou vários aí Qual que é a que mais paga? Libertadores Libertadores? Paga, é a que mais paga Libertadores é Agora tá, agora é a da Copa do Brasil também né Mais que a Libertadores? É, porque a premiação é alta né, a Copa do Brasil tá com uma premiação alta Eu acredito que pra um time que chega pra ser campeão na Copa do Brasil Ela tá sendo, eu acho que mais alta do que a Libertadores hoje Em premiação pra individual, pra jogador Caramba, muito sabiante É isso então, você viu que vai ter uma lenda junto né? Tô ligado Da sua posição Quem você acha que vai fazer mais um desafio? Eu sou fã dele Você ou ele? Ah, eu torço que seja ele né, porque eu sou fã do cara Sério mesmo? Muito Então chama ele aí Mas eu vou desafiar ele também Bora Graffa Vem Graffa Aí ele aí A bola é tua E aí, qual que é a resenha? E aí pai? Eu tava perguntando pra ele quem que vai fazer mais gol no desafio Se era ele ou você, falou que ele vai deitar o seu Vai botar o seu no bolso Vai muito mais gol que você, ele falou Qual que é o desafio? É gol? Quem faz mais gol, por Deus? É o que você já sabe Rapaz, o cara tem mais gol que eu É? Quantos gols tem na carreira? Eu tenho 300 e... Não tem mais gols Não tem não Não tem O cara tem mais de 100 gols em brasileiro Caralho, velho O cara tem mais de 100 gols em brasileiro Eu tenho 46 em brasileiro Se não me engano É muito É muito É louco, mano E é só... Tem quantos gols aqui? Tem mil quase já? Mike Pelé Se juntar nós três bate Se juntar pelado... Onde você fez hoje? Oito? Não sei Onde eu não sei O cara fez 10 gols hoje Não, mano É uma honra, tá? É... Vou ter recebido você também Grafite você Eu sou São Paulino Já pode esperar que eu amava Você vai ter que saudade Mano, ter o grafite no time Era a coisa mais da hora que tem Só teve um lance até hoje Que eu vou ter que falar Que eu falei... Dois lances Eu falava não Que foi os gols que eu menos comemorei Ele fez dois gols contra o Juventus Não é? É culpa do Luiz Fabiano Ele fez dois gols e não rebaixou o Corinthians Por quê? A bola só sobrava pro Luiz Fabiano Aí quando sobrava pra mim Eu não vou fazer o gol Eu tive que fazer Ó o Luiz, você tá ligado? Que não sobrava Mas aí o Corinthians perdeu lá no Paquembu Pra Portuguesa Santista, se não me engano E aí ficou o grafite do Salvador Aí a justiça do São Paulo pegou no meu pé Não, mas você é louco Você eu acho que assim Você não tá no top 10 de ídolo assim do São Paulo Pelo menos top 10 atacante com certeza do seu luto De nove assim Mas tem que fazer o... Não, mas tem cara Tem careca, Sérgio O Luiz Fabiano Amoroso Ah, mas com certeza Mais tarde Da Golpeto Os caras lá, não sei não Tem que fazer essas contas aí Quem sabe Eu vou defender o grafite agora Porque nós dentro de campo, cara A gente não pensa no adversário Ou no rival Então bola sobra A gente quer fazer gol Desde criancinha, né Graf? Fazendo gol Sempre Eu tenho certeza que não só ele como eu também ali Se tivesse no lugar dele Bola para dentro E não tinha nada de que pensar E assim, na nossa época, na nossa geração Eu do Ale, eu sou 7'9 E o tu é? 81 81 Era mais difícil, velho Cada time da Série A Tinha um cara que fazia gol A concorrência era grande Então tinha que fazer Não tem jeito A gente importa Fred, Alessandro, Borges Vixe, era muito caro Era muito caro Era muito caro Era muito caro E para finalizar Para você uma pergunta Sobre aquele gol seu Como que foi aquele lance? Foi totalmente assim Inspiração ali na hora Você nunca pensava que ia rolar Na hora que você viu o jogador vindo Você driblou ele E aí foi emendando Fez um monte de parecida Não, mas foi Aconteceu assim Não foi pensado assim Eu faço muito lance de calcanhar Eu fazia muito lance de calcanhar Nos treinamentos Nos jogos E aí aquele dia foi Assim Aquele jogo é muito especial para mim Foi dois dias após meu aniversário Naquele jogo Nós assumimos a liderança Do campeonato alemão Eu assumi a artilharia E assim Normalmente quando eu pegava aquela bola Eu jogava aí o Eide O tcheco que joga na Inter hoje Normalmente eu levava para a linha de fundo E cruzava entre o pênalti E o segundo pau Que ele gostava de estar sempre ali E naquele momento Quando eu peguei a bola Eu fui levando para a linha de fundo Os caras fecharam o fundo E abriram o meio para mim Eu peguei e levei para o meio Porque normalmente o cara fecha o meio E dá o fundo para o atacante E eu fui levando Fui levando Quando entrou na área Eu passei pelos dois E o goleirão saiu Eu tirei do goleirão O Eide estava sozinho no segundo pau Era só eu rolar para ele Só que aí Quando eu tirei do goleiro Ela ficou no meio das minhas pernas Eu falei Eu vou tentar o grande lance Mas muito rápido É questão de milésimo de segundos Ali Dei o calcanhar Ele saiu errado ainda Porque ele saiu devagar E foi quicando Passou por cima do pé do cara E saiu certo Era para ser Se fosse com força Talvez não sairia o gol E eu vi você falando ali no Caioba Que era para você ser O ganhador do Puskas Mas aí eles não te avisaram Mano Faltou comunicação Mas por que você não falou assim Não vou no Brasil Vou lá não Porque não era relevante igual O Puskas não tinha a relevância Que tem hoje A notoriedade que tem hoje Foi o primeiro Puskas Foi a primeira vez Que foi Que teve a indicação do Puskas 2008 se eu não me engano 2009 Foi 2009 E aí faltou comunicação O convite chegou Dia 15 de dezembro Lá no Vosburgo Nós tínhamos o jogo Dia 19 Dia 20 a vuda desliga para A causa do inverno Só volta no final de fevereiro No final de janeiro Eu já estava com passagem marcada Para o Brasil Eles me avisaram no dia do jogo Olha tem uma cerimônia Dia 22 em Zurique Você está concorrendo ao gol do ano Aí fica à vontade Se você quiser ir Mas será que eu vou ganhar Aquela coisa? A gente não sabe Aí não mandou nenhum representante Aí deram para o Cristiano Ronaldo Como que você imaginou Que você não ia ganhar Aquele gol? Não teve nenhum gol assim A Alemanha menos 25 A gente é doido para vir para o Brasil Esquece Se for do gol mais bonito Eu quero o Brasil Mas hoje se tivesse chance Hoje eu teria ido É isso Bom vamos começar logo Chega de resenha Vai funcionar da seguinte maneira Eu sou atacante Alec gol atacante Grafite atacante Então cada um aqui vai ter 5 finalizações Cabeceio Perna esquerda Chute de peito Chute chapado A gente vai bolar aqui As finalizações Cada um tem 5 E ganha Quem fizer mais gol Fechado? Fechou Quem perder Serve o outro no almoço Eita Vou botar chuteira Ele não ia botar chuteira Olha lá E é esse goleiro Que nós vamos deitar Mas eu não faço parte dessa disputa Porque você é uma barga Que você me coloca Se ele Se ele ficar Alec Se ele ficar dando a vida aqui Para não sair nenhum gol Você vai brigar com ele Porque nós vamos ter que ficar Regravando Não é verdade Ele pode ganhar de nós dois Não, olha a barga que ele me coloca Tá louco Não, olha a barga Aqui é o nosso canal Lógico As antigas Então você sabe como que funcionava, né? Tá Tá bom Aquele corte Não sabe Não sabe nada Porque dava vida nos meus chutes E defetava os jogadores Para depois de fazer fotinhos Vamos arrumar Vamos começar então Primeira finalização Grafite começa Cabeceio Vai fazer essa? Vai Mas tem que jogar mais pra frente Não, mas só Não, não Não, peraí Então vai ser uma de teste ou é valendo Essa foi o teste e é valendo agora Se acertar a primeira já valendo Agora não A primeira é teste e a segunda é valendo Agora se acertar a primeira Aí vai Aí vai Beleza, vai Troca o goleiro, mano Troca o goleiro Ele quer Aqui é seu É o do mestre É o do mestre É o do mestre Teste 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 Era só pra ver Teste 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 E chapa o peito Mas só da entrada da área Manda um salve, tio Ali cata muito mais que o Gonzo, rapaziada Essa tem que ser só uma Só uma Só uma Só que tem rebote Dois toques Sem a bola parar Valeu Valeu Eeeh, não teve rebote Valeu Ixi, o homem vai perder tudo hoje Vai servir Galera Sabe, tá perfeito Deu problema no vídeo Já vai ter que regravar tudo Fudeu Perdi já Vou servir Não Por favor, Gonzo Eu te sirvo, Gonzo Vai 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 Aê Ufa Ufa Não Já era Já era Boa, Gonzo Boa, Gonzo Valeu Isso Isso Eu tô vivo Bora Agora o grafite começa É chute aqui de longa distância Pode ir Você vai de chapa? Boa Cuidado É o bem então É a segunda que você deixa do grafite É a segunda que o Gonzo deixa do grafite É a segunda Tá fechado o grafite Nós só vai servir ele, não você não Já era A primeira cabeçada foi muito forte Se fizer o gol tem que... Já sabe Lá não sai antes Tem que fazer a comemoração Teste Quer outra? Pode ir, vai É duas Essa tá mais longe Tem teste Teste foi? Partiu a leque do Foi e aí já era a primeira poste né mas fizer quase uma bola gozo aí se fosse o grafite ele ia pegar na mão dele entrar velho essa bola 11 se ele virar o pé ele é já sentei que eu vou servir hoje que isso horrível agora vai agora vai essa foi a lei que tá com um grafite está com 2 eu tô com 0 e agora senta no jogo é a bomba a bomba a bomba se o alec se o alec fizer ele chega no lugar de uma canhota velho eu tenho que torcer para o alec errar se não já era não tem secador aí mano valeu não era de teste vai ter a segunda se eu acertar vale dois eu tenho que fazer para chegar um não ficar tão feio ainda e tentar torcer para eles errarem a última e eu faço e eu vou embora vou demorou para subir mano agora é qual mais uma né teste eu gastei tudo no jogo hoje eu já perdi praticamente que eu não fiz não já perdi é o último chute é aquele de peito lá o goleiro vai jogar o goleiro vai jogar vai dominar no peito e bater tá bom só que eu já perdi vocês querem me dar uma chance e se vocês dois errarem e eu fizer empata ou vocês quer que se foda que eu perca aí se nós errarmos e você acertar qual que vai ser a próxima etapa não é a gente quer saber que é eu sei lá alternado mas vai ser muito difícil vocês vão fazer agora vai deixa eu começar então porque se eu fizer ainda daí entendeu vai você joga lá no peito se você fizer vale dois vai sem cair ou pode cair no chão vai valer dois aí ele vai empatar com a gente só que se eu ou grafite fizer já vai ganhar e ele vai ter que servir os dois é fechou você tá dando chance para cima é né bom assim não valendo dominou caiu bateu dominou caiu bateu o minuto eu cheguei na última cheguei na última cheguei na última que colapso vai Olha o que foi! Olha o que foi! Olha o que foi! Olha o que foi! Eu vou ficar aqui pra pôr a linha pra vocês, né? Não pode passar daqui! Eu estei de lá! Dominou, caiu no chão, chapou! De feito! Valendo! Bora, Gonzo! Por favor, Gonzo! Não, não, não! Não! Pode voltar! Eu acho que valeu! Eu acho que valeu! Não, não, não! Não valeu! Vai! Gonzo, por favor, nunca te pedi nada! Mentira, já pedi um monte de coisa! É a habilidade? É gol! Pô, Gonzo! Pai, Alec, gol! A responsabilidade é toda tua! Se não vai dar, não tem nada! Pode pegar de primeira? Pode! Valeu! É a teste! É a teste! É a teste! Agora é a última! Quero chance, hein? Galera do canal, vocês querem que eu faça pra ele servir nós dois ou não? Valeu! Vira o pé! Vira o pé! Eu avisei antes, ele vai servir! O meu gol mesmo não valeu de peito não? Valeu! Vai entrar só aquele lá! Boa! Muito obrigado a vocês! Vem cá, Gonzo! Muito obrigado! Foi um prazer gravar com vocês! Cara, da hora demais! E agora, galera, vocês vão pegar eu aí! Vai filmar no Instagram! Brigadão, Gonzo, também! Aproveita, galera! Vai lá no canal do Gonzo também, né? Porque ele não tava aqui no começo! Fala aí! Gonzo neles! Enfim! É isso, galera! Muito like! Segue todo mundo nas redes sociais! Grafiche tá aparecendo aí! Alec Gol também! Grafiche tá direto comentando no Sport TV! E é isso, mano! Alec Gol vai pro... Flamengo! É nóis! Tamo junto! Até o próximo vídeo! Fica vendo aí eu servindo! Normal! Fala, parceiro! O que você deseja? Eu quero uma Coca Zero! Tô sede! Tô sede! Depois de um café! Tá! O que você deseja? O que o senhor deseja? Eu quero um chope! Um chope! Um chope ou uma água com gás? Uma água com gás! Uma água com gás! Uma água com gás! Exato! Vamos lá, né? Cara, eu gostei de você! Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Depois de um café! Depois de um café! Obrigado! De nada! Grafite! Valeu, mano! Obrigado! Chegou, viu Ale? Tudo certo? Certinho! Tô à disposição dos dois aqui, tá bom? Só um café, eu vou querer daqui a pouco! Beleza! Daqui a pouco é só me chamar! Valeu! Ah! Tá bem? Não! Não!